No quadro Só Goiás que tem dessa semana, você vai ver que muita gente vai aproveitar o Rio Araguaia disposta a passar alguns dias vivendo sem muito conforto. São turistas que preferem os perrengues de um acampamento às facilidades de um hotel ou de uma casa alugada. Mesmo com alguns contratempos e surpresas, a maioria acredita que a experiência vale a pena. Fred Silveira. A mais procurada entre os turistas que buscam se refrescar nas águas do Araguaia, a Praia do Cavalo, em Aruanã, também é a que mais recebe pessoas que preferem ficar acampadas ao invés de irem para um hotel. Vilmar saiu de Goiânia com toda a família e se instalou nas areias da praia, onde deve passar uma semana. Ainda bem que tem as mulheres para pensar, né? Porque homem bagunça tudo. Aí as mulheres que pensam mais que os homens, eu organizo. O homem é carregar as mochilas, é carregar as barracas. Agora, se eu organizar aqui, são elas. Junto com o professor Vilmar, vieram mais nove pessoas que também vão ficar no mesmo acampamento. Sem estrutura, energia elétrica e nem conforto, eles vão se virando improvisando no que dá. Não tem tanto conforto, mas quando você desloca de Goiânia para vir para cá, você está com isso na cabeça, né? Você não vai ter conforto da sua casa, aí você sobrevive. Vale a pena? Claro, sim, vale a pena. Essa é a primeira vez que Lucimaria se aventura num passeio como esse. Ela diz que as dificuldades no acampamento são muitas, mas valem a pena. Pensa no desconforto, o banheiro, pode dormir, gelado de madrugada, nada de sono, além do barulho do sapo e medo de jacaré. Essa também é a primeira vez da Enoí acampando as margens do Araguaia. Segundo ela, passar uma semana assim não é fácil, mas ela garante que veio atrás de uma nova experiência. Eu não gosto de fazer esses passeios assim, nessa estrutura assim sempre. Mas de vez em quando, nunca fiz um passeio desse, então eu resolvi experimentar a primeira vez. Claro que no meio do mato sempre vão aparecer as visitas inusitadas. As meninas foram surpreendidas com o sapo, no meio das coisas. Foi fazer o café de manhã, o sapo lá dentro, eu corri. Sumi de perto, né? Porque parece que ele solta uma resina, o sapo, né? Para que ele fique perto, se mexer com ele, se sente ofendido. Ele também se defender, né? O sapo nunca mais. É, se Deus quiser, nunca mais, por amor de Deus. As praias do Rio Araguaia têm aquela particularidade que os goianos já conhecem. De dia é um sol para cada ser humano. Já à noite é um frio de doer o osso. De dia é um calor danado. A gente está organizando aqui por causa do sol. Vocês viram lá a lona, a gente vai forrar aqui e à noite é muito frio. E você está aqui do lado do Araguaia, que é frio. E aqui do outro lado nós temos o Rio Aruanã, o Rio Vermelho, que é frio também. Nós estamos no meio. É frio dos dois lados. Aqui na Praia do Cavalo, o que mais tem são aventureiros, que não se importam com as dificuldades do passeio. E olha, quem também veio de Goiânia para passar uma semana aqui em Aruanã, de uma forma improvisada, é o Reginaldo e a família, que veio com outras famílias também. Reginaldo, o que vocês trazem tanto para se virar durante essa semana aqui? Rapaz, é que nós temos que trazer repelém, trazer cavão, trazer tudo aqui para ir buscar na cidade a canseira. Então nós já trazemos os trens tudinho, barraca, tenda, para nós ficarmos bem no conforto assim, de um jeito simples. Mas é bom demais. Aqui é a Aruanã, todo ano é certeza. Tem quantos anos que você vem? Rapaz, desde 2019 que nós começamos a vir, todo ano nós vem. Só na pandemia que não deu para vir, mas nós estamos aqui todo ano. Vem Deus, tendo saúde. Agora eu vejo que você gosta. Você gosta também? Gosto. Gosto? Gosto. Como é que ia se virar esses dias aqui, sem o conforto da tua casa, sem as coisas que estão ao teu alcance? Bem preparado já, né? Eu passo para tudo, né? É, vai fazer lá no Rio, fazer comida, né? Se der para fazer no fogãozinho, faz. Se não der, faz na churrasqueira. E vai se virando. Olha, agora a tecnologia é tão legal que hoje tem internet, o que não atrapalha vocês que gostam de estar sempre na internet. Mas eu não fico muito na internet. Não? Não. Por quê? Uai, aqui, carregar o celular é difícil, a gente vai, tipo, cubo mágico, vai no Rio, joga vôlei. Você gosta de tudo isso aqui? Eu gosto. Eu não gosto muito de internet, não. Eu gosto de ficar mais solta. Menina, você é diferente. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. E não gosta de internet? Não muito. Então você está no lugar perfeito, aqui no meio do mato. Maravilhoso. E olha, claro que agora a gente vai mostrar a casa do Reginaldo, aqui, as margens do Rio Araguaia, que essa barraca que ele alugou, o almoço vai ser feito aqui, ó, dessa forma mesmo aqui, no... É tipo uma espécie de fogão a lenha que foi criada aqui por eles. E aqui, ó, tem caixa de isopor, as tralhas de pesca. Aqui é a mesa de cozinha, essa aqui é a mesa de cozinha. O que é isso aqui? A nossa lâmpada, eu trouxe a bateria da minha moto. Aqui nós fizemos um esquema aqui, ó. Aí bota a luz aqui pra não ficar no escuro, entendeu? A moto tá sem bateria em casa, mas... Energia tem. Energia tem. Ninguém vai usar a moto lá mesmo, né? Mas vai não. A moto agora vai ficar paradinha, 15 dias parado. E nós aqui, ó... Você é danado, você tirou a bateria da moto. Mas rapaz, aqui, ó, aqui dá pra aguentar os 12 dias de boa. Liga aí pra eu ver, liga aí pra ver como é que ficou. Aqui, ó, vai ligar aí a lâmpada pra não ficar no escuro. Olha, rapaz, funciona. Tá vendo? Esse é o Reginaldo sempre inventando uma forma de não ficar no escuro. Essa parte... Pois é. Olha lá, ó, o Reginaldo fez até mesa aqui pra família. Improvisou uma mesa aqui pra família pra ter essa mesa de cozinha com tudo que eles precisam aqui pra não faltar nada. E a gente já anota o seguinte. Vem cá, vem comigo aqui, ó. O almoço já tá sendo preparado aqui, ó. Olha lá, ó. O arrozinho já tá quase pronto. Pai, hoje nós estamos fazendo um peixinho frito aqui, ó. Peguei um monte, o peixinho, só o ouro, ó. Você pescou aqui? Rapaz, peguei um aqui, ó. Peixinho hoje, antes da noite. Depois que para a embarcação, pega peixe demais. Só que... Agora deixa eu te contar uma coisa. Aqui é tudo no improviso. Improviso, aqui é improviso. Aqui nós estamos fazendo só no carvão mesmo, só o ouro. Algumas pessoas até se viram bem nos acampamentos improvisados. Mas outras acabam escolhendo algo mais confortável. É o caso da advogada Leiliane. Pra Leiliane, é a primeira vez. Só que a barraca dela não é qualquer barraca. É uma barraca de luxo. A gente pode olhar aqui. Porque é uma barraca, só pra vocês terem noção. Olha só, posso entrar? Pode entrar. Aqui, ó. A barraca, eu fico em pé. Eu tenho 1,81m. Então, assim, não é uma barraca qualquer. E aqui no local, a gente vai mostrar aqui, ó. Vem cá. Vem comigo aqui. Olha aqui, desse lado é onde você dorme. Pode baixar aí, minha filha, que nós dorme dois aqui dentro, não vai gravar. Esse lado aqui é o lado que você dorme com seus filhos. Isso. Esse aqui eu durmo com o meu filho menor. E aqui é o meu filho maior. Essa parte daí. Você pode ver que é dois colchões, né? Olha, e é muito interessante porque tem tudo, né? A mulher é muito vaidosa. Então, a gente vê que desse lado aqui tem espelho, tem repelente, tem papel higiênico, tem carregador, tem cobertor. Tudo que você precisa tá aqui ao seu alcance. Tudo tá aqui. Não falta nada. A gente já vem preparado já. Agora, à noite, como é que faz? Porque aqui faz frio à noite. Aqui não tá tão frio assim, eu achei que ia tá mais frio. E a questão da barraca é um pouquinho mais quente, né? Assim, mas tá super tranquilo. Dá pra passar? Nossa, tranquilamente. E as necessidades, vocês vão pra onde aqui? Aí é um caso complicado, né? Tem um banheirinho ali, que é do Daíde ali, e a gente consegue se adaptar. Isso, super tranquilo. Uma semana diferente que fica marcada? Nossa, pra sempre. Vale a pena? Muito, muito. Quem puder vir, pode vir. É muito bom. Mesmo sem estrutura e com todas as dificuldades que existem nos acampamentos, as famílias goianas ou até mesmo de outros estados fazem questão de manter a tradição de acampar às margens do rio, que nos presenteia diariamente com um pôr do sol maravilhoso todos os dias. Olha, Luga Bacana. Só tirando aqui a dúvida que eu tirei, que eu perguntei pra Larissa, né? Quanto que era pra atravessar, por exemplo, lá do porto, né? Daquela, do porto de Aruanã, para a praia do cavalo que é em frente, né? Aí é 50 reais. A partir de 50 reais. É tipo assim, é 50 reais a viagem. Aí você pode levar duas, três pessoas ali, pelo menos em torno disso, né? Então eu pensei que fosse até mais caro, né? Mas agora se você quiser fazer uma viagem mais longe, é outra história. Você também pode pagar em torno de 500 reais e o barqueiro fica o dia inteiro por sua conta pra você pescar aquela coisa, ficar passeando, né? Pode contratar a diária do barqueiro, né?